Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neles. Neste vídeo nós vamos falar sobre o ciclo em cascata, refrigeração e ar-condicionado. Figura ao lado mostra um ciclo de refrigeração que deve operar entre as temperaturas de menos 25 graus Celsius, seria a parte de baixo, e 40 graus Celsius na parte de cima. Cada estágio opera, segundo o ciclo de refrigeração, por compressão ideal com R134A, sendo fluido de trabalho. A rejeição de calor do ciclo inferior ocorre em um trocador de calor de contracorrente, em que ambas as correntes entram a 0,3 MPa. A vazão do ciclo superior é de 0,07 kg por segundo. Utilizando o diagrama de Moliê, estimar as entalpias do ciclo e calcular a sua eficiência. Antes de fazer isso daí, nós vamos observar o seguinte. Nós temos ali na figura do ciclo, algumas regiões importantes para nós podermos entender. Essa região aqui, essa região, está mostrando o quê? O aumento da capacidade de refrigeração. Então, observa aqui, esses dois pontos aqui, se fosse numa outra condição, ele teria uma região menor. Trabalhando dessa maneira, você tem um aumento aqui da capacidade de refrigeração, porque vai ser exatamente essa região que contém aí o evaporador. Esse cara aqui, ele está mostrando o quê? Se nós tivéssemos esse ponto deslocado ali em cima, nós teríamos um trabalho maior do compressor. Quer dizer, teria uma potência maior. Como nós temos aqui essa mudança, trabalhando com o ciclo dessa forma, nós temos uma redução no trabalho do compressor. Apenas para poder identificar e mostrar o que acontece aí nesse tipo de ciclo. Agora, usando aqui o diagrama de Moliê, nós vamos fazer essa estimativa. Então, aqui no diagrama, eu vou começar ali com a temperatura de menos 25 graus. Se você vir aqui no diagrama, você vai observar que não existe essa temperatura aqui em uma linha para ela. Ela está aqui, mas não existe uma linha específica para ela. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui menos 20 graus e tenho aqui menos 30 graus. Eu vou olhar essa distância aqui. Está dando 15 milímetros entre eles. Então, eu vou traçar aqui uma linha média, que seria de 7,5 milímetros. E aqui nós vamos chegar nos valores que nós precisamos para esse exercício. Então, aqui eu calculei, eu fiz o traçado de uma linha média. Eu tenho esse ponto aqui, correspondente ao ponto 1, lá do nosso ciclo. Seria a saída do evaporador e a entrada do compressor. Já vou pegar com esse ponto aqui que eu acabei de marcar, aqui no gráfico. Eu vou traçar aqui uma linha para poder observar no eixo qual é o valor correspondente para essa entalpia. Então, aqui ela vai estar 250, tenho 240 e aqui 230. Então, eu posso falar que esse ponto 1, ele vai ter ali uma entalpia de aproximadamente 235 quilojoules por quilograma. Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui é uma estimativa. Depois, processo isoentrópico, ele diz que vai chegar lá numa pressão de 0,3, que é exatamente a saída do compressor, a entrada ali do trocador de calor. Então, a pressão de 0,3, ela está nessa linha aqui, 0,3. Então, nós temos ele nessa linha. Então, aqui nós vamos marcar um ponto exatamente na linha isoentrópica que nós acabamos de encontrar aí. E observa que o vapor aqui é superaquecido. Vamos rebater esse ponto no eixo para poder encontrar qual o valor ali da entalpia. Então, aqui 250 está ali na metade, aproximadamente. Então, o ponto 2 eu vou colocar como sendo aproximadamente 255 quilojoules por quilograma. Com esse ponto 3 vou, ou melhor, com esse ponto 2 eu vou rebater aqui até encontrar o lado do líquido, que seria aqui nesse ponto. E ali nós vamos determinar qual é a entalpia para o ponto 3. Seria esse ponto aqui, ó. Entalpia do ponto 3. Rebatendo aqui no eixo, nós vamos encontrar que é 50 quilojoules por quilograma. Então, com essa entalpia do ponto 3 nós também conseguimos encontrar a entalpia do ponto 4, porque é um processo isoentálpico que está ocorrendo ali. Então, aproximadamente 50 quilojoules por quilograma no ponto 4 também, que é a entrada do evaporador. Agora nós vamos partir para essa parte superior. E o que nós conhecemos é a pressão que está atuando ali no ponto 5, né? Então, essa pressão do ponto 5 a gente já conhece. É a pressão aqui de 0,3. Só que no caso do ponto 5 o vapor é saturado, ele não é superaquecido. Então, você vai vir aqui, ó, nesse ponto. Com esse ponto aí você vai rebater no eixo. Você vai encontrar ali que o ponto 5, ele tem 250 quilojoules por quilograma de entalpia. Então, nós já definimos aqui mais um ponto do ciclo. Ponto 6, processo isoentrópico. Então, eu vou traçar aqui uma linha até encontrar a temperatura de 40 graus, que é a temperatura que ele fala ali, tatuando a parte superior. Então, traçando aqui até encontrar a temperatura de 40 graus, nós vamos ter o eixo... rebatendo aqui, nós vamos encontrar um valor aproximado de... aproximado não, ele vai estar em cima da linha mesmo. Aqui, ó, 270 quilojoules por quilograma. E... o mesmo procedimento, vamos rebater isso daqui pra dentro da curva até encontrar o lado líquido. E ali nós vamos determinar qual é a entalpia do ponto 7 e do ponto 8, né? Então, rebatendo aqui, tá dando aproximadamente aí 100... 100 quilojoules por quilograma. Vamos estimar dessa forma. Então, H7 vai ser 100 quilojoules por quilograma e H8 também vai ser 100 quilojoules por quilograma por tratar-se de um processo isoentálpico. Agora nós podemos trabalhar com o quê? Precisamos da vazão do trocador de calor na parte baixa, porque nós temos a vazão na parte alta, no ciclo superior. Então, pra gente poder encontrar aqui essa vazão, a gente vai fazer um balanço de energia. Então, no trocador de calor, nós vamos fazer o seguinte. Vazão em massa da parte superior, vazão em massa da parte superior, vai ficar, vou chamar de ms ponto h5 menos h8 ser igual a vazão em massa da parte inferior que multiplica h2 menos h3. h2 menos h3. Porque eles têm entalpias aqui diferentes. Então, se a gente pegar a entalpia do ponto 2 é maior que a entalpia do ponto 3, isso aqui vai ficar positivo. No caso do ponto 5, a gente vai ter uma entalpia no ponto 5 maior que a entalpia no ponto 8. Então, aí tem coerência com relação ao balanço de energia. Então, a vazão na parte superior, ela vai ser de ponto 0,7 que multiplica h5, que é 250 menos 100, que é o h8. Vazão em massa da parte inferior, eu não sei. h2 é 255, h3 é 50. Daqui nós vamos encontrar uma vazão em massa da parte inferior de aproximadamente 0,051 kg por segundo. Então, aqui nós já temos o valor da vazão em massa da parte inferior. Vamos calcular a potência de resfriamento. Então, o calor no evaporador vai ser a vazão em massa da parte inferior, então, o mi h1 menos o h4. Então, aqui nós vamos ficar com o calor no evaporador, o melhor fluxo, né? Seria o aquecimento resfriamento mi.051 h1 235 h4 50 Isso aí vai dar 9,435 kW Compressor Compressor nós temos dois o inferior e o superior Então, nós temos que calcular para os dois trabalho dos compressores Então, vai ser o trabalho do compressor 1 mais trabalho do compressor 2 Então, a potência que nós temos aí para o compressor 1 a vazão em massa que está atuando ali na parte de baixo é 0,051 h2 menos h1 255 menos 235 Depois, na parte superior nós temos uma vazão de 0,07 h6 menos h5 Então, vai ficar 270 menos 250 Isso aí vai representar uma potência de 2,42 kW aproximadamente E aí, a gente consegue calcular a eficiência do ciclo Então, a eficiência do ciclo vai ser o copy beta o nome que você quiser calor no evaporador dividido pela potência dos compressores 9,435 dividido por 2,42 Isso aí vai dar aproximadamente 3,899 Então, aqui a resolução foi feita apenas utilizando o diagrama de molhia Então, nós envelopamos aqui para poder calcular e ter uma estimativa do que está acontecendo nesse ciclo Algo mais preciso tem que fazer uso de tabela Como aqui a ideia era fazer essa análise Então, nós fizemos uma estimativa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo deixe o like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo Tchau